Olá Moluscas e Moluscas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal que tá falando aqui, é o Moluscat, o seu querido amiguinho de sempre para jogos de RPG E hoje nós vamos continuar com Tudo é Bom para a Lua, mais um episódio desse maravilhoso jogo Então sem mais delongas, deixa seu like lindoso aí galeras, e vamos direto pra nossa gameplay Então beleza pessoal, vamos clicar aqui em carregar, vamos clicar aqui em arquivo 1 e vamos continuar de onde nós paramos no último episódio Bom, no último episódio a gente parou aqui com a doutora Eva, ou doutora Rosalene, como você preferir, e o doutor Watt Aqui no cinema, lembrando que tipo, a gente voltou um pouco mais do que devia na memória de John E a gente acabou vindo aqui pro cinema, tipo quando ele tava bem criança, então aqui tá ele Opa, nem vem, não tem nenhuma vontade de falar com esse ano Olha a dupla negativa meu caro Watson, meu Deus, olha a referência Sherlock Holmes Calada, polícia da gramática Vamos procurar pelas recordações Então tipo, deve ter algumas recordações aqui na volta, que se referem ao John, quando ele era jovenzinho Então tipo, tá, aqui são pessoas, que a gente encosta nas pessoas Eita O que tá fazendo? Essa é a terceira pessoa que você removeu daqui Ah, não é nada permanente Tá, nossa, a gente tá removendo as pessoas daqui, mas são memórias, acho que não vai ter problema Beleza Deixa eu ver Ok Nada, tá, eu acho que não tem nenhuma pessoa, mas tem... Opa, tem alguma interação aqui, olha só Levar bolo? Tá, e um momento Kodak? Vejo que você se identifica com seus semelhantes Tá, ele tá... Ele deve tá fazendo alguma coisa E se... Aqui deve ter alguma coisa também Você sabe que expulsá-los assim não faz diferença nenhuma, né? Quem você tá reclamando então? Tá, então tipo, eu tô expulsando as pessoas De alguma forma, da memória dele Eu não sei porque eu tô fazendo isso Mas vai que a gente consiga alguma memória aqui, né? Então tipo, tem outra pessoinha aqui, vamos ver Não, a gente só expulsa as pessoas mesmo na humilde assim, tipo, sai Sai Ok, será que vai ter alguma interação? Meu Deus Aqui Aqui Tá Olha isso, tá tudo vazio e sinistro agora Espero que esteja feliz Nossa, tá bom Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ok, vamos seguir pra cá Eita Que que houve? É, não tem nada aqui É, detesto dizer isso, mas acho que vou ter que extrair mais alguma coisa dele É todo seu Pelo menos não tem azeitonas desta vez Tá, ele vai ter que ir lá falar com o menino Que seria com o John mesmo Meu Deus Tá dizendo dele, tá triste ali Ok Eita Quem é? Oh, é a River Meu Deus, que bonitura Olá River Você estava lá dentro o tempo todo Sim Esperei no sagão, achei que você não estivesse vindo Meu Deus Por que você saiu? Pensei que íamos assistir o filme juntos Ué, eu é que te pergunto isso Como assim? A gente estava assistindo ao filme juntos Daí você saiu Não estávamos assistindo juntos Ah, eu pulei Eu sou idiota Se você me viu lá dentro, por que não veio falar comigo? Que diferença faria? Nós estávamos assistindo ao filme na mesma sala Ah, eles não estavam juntinhos fisicamente Assim, tipo, juntinho com o outro Hahaha Ok, como assim? O que houve? Você é tão esquisita Você não quer mais assistir ao filme comigo? É claro que quero Oh, vem Vamos entrar antes que termine Ah, que bonitinhos Eles meio que se desencontraram no filme Que bonito, cara Deve ter mais alguma memória agora dentro do filme Para a gente encontrar Uh, vamos lá Sinto que deveria fazer algum comentário engraçado Vou dizer se a gente errada Bem, vamos torcer para a recordação Estar nos esperando lá dentro Beleza, agora vamos ir lá dentro Temos que entrar Opa, a porta, né? A gente vai invadir a parada, tá ligado? Ok Mais uma memória Agora a gente tem que achar eles aqui Ah, Liz, que bonito esse filme Tá Ah, eu acho que isso aqui é a nossa memória Tá Eles estão assistindo o filme Agora a gente, vamos quebrar isso aqui Deixa eu ver Quebramos Recordação preparada, vamos Ok, nós temos quantos movimentos aqui O ideal são cinco movimentos Meu, gente Como é que a gente vai fazer isso aqui? Tá, calma Primeiro vamos virar aqui Caraca, eu já fui melhor nesse joguinho aqui Aqui Meu Deus Eu acho que eu caguei tudo na real, galera Desculpa A minha idiotice Tá, calma Aqui Não Ok Se a gente virar aqui Se a gente virar aqui Tá Talvez Talvez Seja Pra fazer o seguinte Meu Deus Vira aqui Vira aqui Aí vira aqui de novo Aí vira aqui Não? Aqui? Ai Meu Deus É muita dor de cabeça pra mim Tá, pra cá Aqui Aí Uma hora a gente consegue É só você ficar clicando Feito retardado Tentando encontrar alguma lógica Que uma hora você consegue Beleza Vamos Ativar a recordação Sabe? Acho que estou começando a gostar Deste ornitorrinco Mas pela conveniência Mas já é um começo Ok A gente voltou um pouco mais no tempo Voltamos um pouco mais No passado Ok Agora nós estamos com a River E ela está sempre com um bonito ornicozinho Agora é bem na adolescência Poderíamos dizer assim Do É Do nosso John Ok Cá estamos Vamos cara Seja homem É Ah No colégio Não é isso Olha Talvez não seja uma boa ideia Ah vá Do que você tem medo? Pensa bem Pior das fotos Ela diz não Ah que bonito Eu acho que ele vai Ela se declarar pra ela Você segue Como se nada tivesse acontecido Ninguém vai saber Ou mudar de opinião sobre você E se ela contar pra alguém? Ou gritar comigo? Não seja uma ariquinha Caralho Doutor Watts gritou isso de longe Ou Se ela disser sim Por pena de dizer não Para com isso Quem faria algo assim? E se ela jogar uma enciclopédia na minha cara? Meu Deus Eu nem estou usando um capacete Meu Deus Estou tão desesperado Cara Não entre em pânico Arrume essa sua postura E não seja uma menininha É Mostra pra ele Doutor Watts gritando Mas dá tudo certo É só dar meia volta Certo Certo Ei 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 O que você Shhh Nossa Ele empurrou ele até ela Lá Ah Ah Ei Ai Que tendo Tá sendo vergonha Olá Ah Ah Olá Está me escutando? Estou Ah Eita Por que você Deixa pra lá Ah Orinito Arrume que legal Que você tem aí O que você está lendo? Um livro Sobre Nitorrincos? Não Ah Eu É Muito legal Tá sem jeito Ei Você quer ir Faróis? Hein? Restam exatamente 16 faróis Com lente de Fresnel Da segunda ordem Neste país Nove deles estão em costas E um foi modificado Em cima de um farol histórico Com lâmpada de querosene Ah Você está lendo sobre isso? Ah Me diz Quer ir assistir a um filme Comigo um dia desses? Não sei Mano Olha isso Tudo bem Não precisa responder agora Eu não posso ir Por que? Não sei O dia Nem a hora Ah Que tal nesse sábado Às oito? Então Que bonitinha A senhora da cara Eva Eu acho que o sistema Trava Sim Ah Ótimo Que bonito Deixa pra lá A gente A gente combina os detalhes Depois Ah Ah Meu Deus Então eu vou Que massa Mano Que foi? Por que está me olhando assim? Está esperando que eu comente sobre o alto nível de vergonha ali ao ocorrido? Pode desistir Pode desistir Não vou ceder as suas expectativas Deixa ele Ainda é só uma criança Você deveria entender muito bem O que você tem em dizer? Quero dizer Cale-se Vamos Meu nome não é Cálice Sabia? Cala a boca Dr. Watts Vamos lá ver ela Então a gente pode ver aqui Um ornitorrinco de pelúcia Bem Até que se você olhar do ângulo certo Não Não mesmo Deixa pra lá Caralho Ele não gosta do ornitorrinco realmente Tá Vamos ver Qual vai ser aqui da interação deles O que foi aquilo lá atrás? Cara O que foi? Eu já chamei pra sair Não Aquilo foi patético Se fosse eu Teria entrado com tudo E falado tipo Ei Você Sair Eu Você Agora Caralho Melhor Vamos chamar uma pessoa Só pra sair Você chega Ei Você Sair Eu Você Agora Não Que coisa horrível Eu sei E mesmo assim teria sido melhor do que você fez Caralho Que babaca Esse meu amigo Ok Então ela jogou uma enciclopéde na sua cara E jogou Calado Nick Viu? Não sou a única que manda os outros ficarem calados E de repente Me sinto amado Dr. Watts é o melhor Tá ligado? Vamos ver aqui Então essa aqui seria em aula Caramba Caramba Não acredito que você me convenceu a assistir a sala imbecil Ah vai É divertido Só pra quem sabe pintar Você vai melhorando com a prática Vai ver Ah claro Quando a aula acabar nunca mais encosto num pincel Caraca O negócio era pesado Pare de reclamar Garanto que um dia vai aprender a gostar Qual o sentido de desenhar esses barris idiotas? Meu Deus gente Que profundo Leonardo Da Vinci treinava desenhando ovos Barris são como ovos gigantes Logo vocês todos serão Da Vinci gigantes Uma lógica Não faz muito sentido Tá bom Tá bom Vamos ver o que a gente pode encontrar por aqui Nada Nada Não sei os dois meninos Talvez o quadro Não Beleza Vamos ir descendo Que tem mais pra gente ir pra cá Olha só Tem um caminho pra cá Antes Olha só que legal A gente tá no colégio Mano Ok Alguém Meu Deus Ninguém sabe Ok O professor tá explicando a aula Tudo bem River Por que você não responde? Ah tadinha cara Eu sei que você sabe a resposta Estamos esperando River Muito bem Acho que teremos que Ele velejou em 13 de agosto de 1492 Saindo da cidade espanhola de Palos de la Fronteira Que foi fundada em 1322 Apresenteada a Álvaro Pérez de Guzman Que tinha apenas 14 anos Ok ok Eu só queria saber a data Wow Mas viu? Foi tão difícil assim Olha só Aqui temos uma Nossa Todo mundo com essa doença tem memória quase fotográfica Nem todo mundo Mas a capacidade de memorização tende a ser bem alta Wow Ok Aqui seria a sala deles E aqui tá tipo o John Vamos ver Aqui tá A gente tá no meio da idade dele Talvez tenha alguma coisa aqui nessa outra sala É Aqui é uma salinha de computador Que legal Vamos falar com ele Ei Ela está vindo pra cá Ah Alt tab Alt tab Alt tab Anotação Alt tab Caraca mano Alt tab O que que será que esses molequezinhos estavam vendo na internet Hum Minha Opa Minhas antes Que 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 essa gente faz nesses computadores Opa tem uma porta aqui Eu agora Trancado Hã Cantina Cantina aberta somente horário de almoço Ah eu só queria comer Opa Meu Deus gente Desculpa pera Desculpa gente Eu abri o menu ali sem querer Tá agora vamos sair daqui Ok Nossa Chega por hoje É melhor que vocês sejam melhores na próxima Uma quadra Este lugar pode nos ser útil depois Não dá pra aceitar Acreditar que as linhas de garrafão são retângulos na cabeça dele Caraca Ok Vamos remover a professora Uou Olha que os meninos fazem exercício Arr Arr Tudo bem Você venceu Aê Ok Vamos ver Tem mais alguma coisa pra cá Será que agora Ah tem Nossa tem um piano aqui Véi Olha só que curioso Um piano na aula de educação física É uma coisa bem aleatória De se encontrar Mas tudo bem Ok Talvez a gente tenha que voltar E ir pra cantina agora Porque a gente tá na época de colégio deles Então vamos lá A cantina tá aberta agora Vamos entrar na cantina Olá Comida Eba Agora tá ficando bom isso aqui Vamos ver O que vai acontecer Meu Deus Olha o River sentado sozinha lá É Ela é unicamente Chata Cala a boca Nicholas Sério Olha só pra ela Ai meu Deus Cara Tadinha Ela fica sentada lá Ali Sozinha O dia inteiro Com aquele pato deformado Esquisito Não é um pato deformado É um ornitorrinco O que é um ornitorrinco Para de inventar palavras Como ia dizendo Ela é tão Diferente É como se ela fosse de outro planeta Ou algo do tipo Eu sei Não é demais É Se você curte alienígenas E esse tipo de coisa Acho que sim No sério Se quiser ser esquisito Vai andar com uns emus igóticos Nossa Bom Pra começar Não quero estragar o cabelo E termos um nome Pro grupo deles Já diz muito Escuta Nick Eu Eu não quero ser só mais um garoto normal Num mar de pessoas iguais E como é que ficar com ela Mudaria sua identidade Digo Você só queria um cara Que saiu com uma menina tímida Ela não é só tímida Nick Tem algo estranho nela Ser estranho Não é sempre Positivo Algo positivo Sabia Você nem sabe Se ela quer ser diferente Talvez ela queira Simplesmente se misturar Como todo mundo Nossa E se for o caso Forçá-la O que você quer Não ajuda Olha Nick O fato é que eu sei o que preciso E ela tem o que eu preciso Nossa Então você quer É esquisitice Não é uma pessoa Isso é cruel Cara Espero que saiba O que você está fazendo Eu sei Nossa Que estranho Eu acho que você está errado De verdade As pessoas não são iguais Todo mundo é especial Do seu jeito Isso é sabedoria De vovó Uou Ficou um clima Tenso agora Espera Quer dizer então Que ele é só um hipster Aproveitador Isso é meio Perturbador Sabe As vezes tenho vontade De socar a cabeça Dos nossos clientes Estão na época da escola Ninguém presta Realmente Mas ei Bem-vindo ao clube Ok Então Foi isso que ele contou Para a River No penhasco Parece que sim Daí ela ficou lelé E começou a fazer Aqueles coelhinhos sinistros Certo Só porque ele confessou Esse segredo Sabe-se lá Quantos anos atrás Ela deve ser Bem rancorosa Não estou engolindo Algo está faltando Vai botar seu chapéu Então Sherlock Nossa Referência Sherlock A 1 e 10 Vamos Acho que nosso passaporte Está ali em cima da mesa Ok mano Tem alguma coisa muito estranha Que a gente ainda não sabe Entre eles Mas tudo bem Não prefere que eu Não precise Estou bem agora Gente Tem alguma coisa muito estranha Na verdade Rolando Tipo Ele não pode ter ficado Ele não pode ter ficado com ela Só porque Tipo Ah Estou afim de ficar com ela Porque ela estranha Motivos e intenções A parte É impressionante Que eles tenham se conhecido Na escola Quantos desses namoros Duram mais de um mês Hoje em dia Não sei Quanto aos seus Mas o meu primeiro namoro Correu incrivelmente bem Ah é? É Saiu correndo E pulou pela janela Caralho Doutor Watt Lembro de algo assim mesmo Caralho Nornito Hint pelúcia O bom é que sempre que vemos Este bicho é um conector De memória garantido Deve ser uma secretriz Tão grande na mente dele Quanto na minha Ok Conseguimos liberar aqui a passagem Tem alguma coisa muito estranha Cara Mas Eu não sei Eu não sei Eu estou curioso para saber Kame Não cara Santa Nogueira Kame Sai Ei Caralho Ela quebrou Sacanagem Ele ia dar um kamehameha Você nunca interrompe alguém No meio de um kamehameha Que? É especial Que eu nunca vi o Dragon Ball Que triste Tá Vamos continuar Mano Mas voltando a história Eu estou um pouquinho Preocupado com o que pode acontecer Sinceramente Ok Vamos Seis movimentos Meu Deus Caraca O que será que eu tenho que fazer? Tá Aqui 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 Meu Deus Gente Eu fiz vários movimentos Não cheguei a porra nenhuma Ok Agora aqui E aqui Sempre fecha na diagonal Que sempre dá certo É interessante isso Ok Vamos ativar a recordação E vamos voltar um pouco mais na história É tipo o caso do Benjamin O caso de Benjamin Button Que ele nasce velho E vai ficando jovem Ao passar do tempo Isso é interessante Mas pelo visto A gente voltou pra casa Aqui dele E agora a gente está Quando ele é Perto de ser jovenzinho Criança Ele já é pré-adolescente Poderíamos dizer assim Já vou pra escola É um nome terminado em Um nome terminado em EI Joe EI Joe EI Joe EI Seria bonito Se acha tão bonito Por que não dá um beijo nele Caralho Ah ciúme? Ah claro Muito ciúme Ok 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 tá Será que a gente tem alguma coisa Aqui no quarto dele De memória A gente investigar Tá Só no quarto dele Ah é aqui a nossa memória Vamos ver Tem mais alguma coisa aqui Não A não ser Obviamente Essa coisa Essa parada aqui Tem o relógio Se não me engano Esse relógio não estava na casa dele Bem Pra ser sincero O barulho do relógio É bem irritante mesmo É Parece que a gente desligou o relógio Tá Um sofá Tem uma memória no sofá Tem esse potezinho aqui Ah eca De novo não Um pote Um pepinozinho conserva Caceta Cérebro no teto Você é facilmente impressionável Ok Um pote de pepinozinho conserva Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa Mais esse quarto aqui Que deve ter alguma coisa Acho que não 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 Nada Nada Ok Nada Nada pra se ver aqui Aqui Tem um instante de livros Vários livros com títulos apagados Ok Temos a memória completa aqui Agora vamos Lá Voltar um pouco mais no passado Tem alguma coisa na história deles Que não tá cheirando bem Sabe Se faltasse alguma coisa pra entender Tá Recordação Preparado Vamos voltar um pouco mais na história Ok Seis movimentos Puta que pariu Olha uma bola de futebol Isso aqui Ai meu Deus Como é que eu vou resolver isso aqui gente Meu Deus Que me ajuda Tá Puxa pra cá Puxa pra cá Aqui 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 E aqui Não Agora aqui E agora aqui Aê Em 11 movimentos Eu consegui Sou foda Tá Vamos ativar a memória Ativar a recordação da bola O que que foi Tá Ela tava em silêncio A Rosalene O que que será que vai acontecer Meu Deus Ok Em onde é que a gente tá Eca Está fedendo a bicho morto de novo Onde estamos Eva Que diabo é isso O que Como assim mano Tipo uma memória apagada O que Mais Uma casa Uma memória Corrompida Mas gente É a próxima memória dele Sim Mas por que está tudo tão Laputa Eu não sei As memórias não estão se conectando Pra fazer a construção Deve haver algum problema Na placa gráfica da máquina De novo E disseram que o último patch Duraria pelo menos Mais 6 meses Aqueles idiotas do TI Estão de brincadeira Bom Não será um problema Já temos os anos De adolescência registrado Acho que já Serão os suficientes Certo Mas não vou comentar Nada disso com ele Tá aí agora Se formos bem sucedidos Ele não precisará saber Bem Acho que é isso Então não temos nada mais Pra fazer aqui Vamos finalizar tudo Pra ativação Primeiro as damas Tá Eles vão voltar Pro mundo real Porque tem um pedaço ali Que não está Muito bem conectado Da memória Que pena Eu até estava Que estava curioso Eu também estou Bem curioso Pra saber o que Que está rolando Meu Por que está corrompida A memória Uou Tudo bem Vamos voltar então Ato 2 Bilhões de faróis Presos no fundo do céu Ok Tá bom Tudo bem Ó Tá A gente voltou então Aqui Pro John Ele Tá A gente voltou Pra infância dele No caso Então cá nós estamos Doutora Não os perturbe Tá Não acho que acordarão Facilmente Mas eles precisam Se conectar Como é que está O John Cara Tá bom Né Ok Tá Pra onde a gente Voltou Tipo Ah A gente voltou Lá Quando ele estava Bem idoso Pra primeira idade Dele Tipo Primeira vez E isso é tudo Que esse velho Tolo sabe Sinto muito Não poder ajudar Mais Isso vai ter Que ser suficiente Sim senhor Agora só resta Ligar seu desejo Registrado Dirá lua Suas memórias Antigas Daí puxamos A alavanca E vai lá Você estará Na lua Num piscar de olhos Eu tenho uma dúvida Se puderem fazer a Lily desaparecer Quer dizer Que podem modificar este mundo Quem é a Lily? Então Não seria mais fácil fazer com que tudo aconteça aqui e agora Realizar meu desejo? Isso até funcionaria se este fosse seu conjunto verdadeiro de memórias Como assim? O que é isso então? O que sou eu? Essa é uma cópia Um quadro onde podemos pintar Por assim dizer E você? Você é meramente um algoritmo baseado no Johnny Que o reflete de forma competente Mas que está longe de ser completo Nossa Ele é tipo um pedaço dele Só o que podemos fazer é preparar este quadro De uma forma logicamente consistente Então Quando transferirmos o desejo registrado para sua infância A máquina vai gerar uma nova vida Na qual seu comportamento será ditado por esse desejo E o resultado disso tudo será escrito dentro do John verdadeiro Portanto Mesmo que a gente te satisfaça aqui Você não passa de um programa Somente leitura Quer dizer Poderíamos te resetar quantas vezes quiséssemos e Basta Ah não seja tão sensível Ele não é real sabia Se acreditasse completamente nisso Porque se daria o trabalho de explicar Eu só estou tentando nos poupar tempo Vamos Doutor É isso Que eu realmente sou Meu Deus cara Aquele fio Nossa 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 Que dor É apenas um robô É apenas um algoritmo de computador Meu Deus Eita porra Eita porra Onde é que a gente está Onde é que a gente está Davando, dá pra rolar um aviso primeiro? O que eu posso dizer? Gosto de ser cabeça. Eu perguntaria se é uma piada, mas tenho medo que você diga que sim. Vamos logo com isso. Já me sinto idiota bastante dessa forma. Só precisamos passar o desejo da memória mais recente para a mais antiga. Ok. Então, pessoas, vamos salvar aqui, vamos ficando por aqui e no próximo episódio a gente talvez faça esse desejo da memória. Talvez não, a gente vai tentar fazer esse desejo da memória. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje de Tudo é Bom, que a gente conheceu a infância do Joe. Deixe o seu like aí. Abraço do Molusquete, galera, e até o próximo vídeo de Tudo é Bom.